Oi povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de aplicação de Enem e bora lá que hoje é minha terceira aplicação e eu vou mostrar uma nova técnica pra vocês. Se você quer conferir, continua assistindo aí. Bom, gente, aqui tem um espelho, então se eu olhar assim é porque tem um espelho. Eu tô com o meu cabelo semi-escovado, tá? Porque eu escovei ele agora no final de semana, então ele tá mais ou menos escovado. Hoje eu vou usar a técnica do cabelo já escovado e pranchado, porque eu assisti alguns vídeos que tem as meninas que tinham dúvida. Será que realmente é preciso escovar e pranchar o cabelo depois de passar o Enem e antes de passar o Enem? E eu vi um vídeo da Pitu, onde ela tira essas dúvidas. Se você não conhece a Pitu, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, apesar que se você usa Enem, é muito difícil de você não conhecer a Pitu. E ela fala nesse vídeo que sim, os fabricantes mesmo falam que é interessante sim, que se você tá no processo de alisamento, você escovar e pranchar o seu cabelo antes de passar o produto e depois de passar o produto. É opcional, gente. Tem gente que acha que agride muito o cabelo e não gosta de fazer. Eu vou tentar fazer essa técnica hoje, que semana passada, aquela semana lá, né, foi do cabelo úmido. E eu gostei muito da técnica do cabelo úmido, achei que ajudou muito, evitou muita sujeira e deu um alisamento bem legal. Então hoje a gente vai usar essa técnica do cabelo já escovado e pranchado. Tá meio assim, né, gente? Porque já tem alguns dias, mas ó, como vocês podem ver, ele tá semi-escovado. Então a gente vai começar a aplicar. Pra isso eu vou usar luvas, né, porque ninguém merece ficar com a mão lanchada. Apesar que eu não gosto dessa luva, eu gosto daquela luva preta, sabe, que é bem grossa. Só que eu não achei, aí eu comprei essa luvinha aqui mesmo. Mas é isso aí. Eu vou aplicar no meu cabelo inteiro, não tem segredo, né, gente? É só pegar e dividir no cabelo por mechas, como eu já mostrei nos outros vídeos. E vai aplicando o produto no cabelo normal, tá? Depois eu vou vir lavar. Como eu já falei pra vocês, como que eu já lavo e tudo mais. E aí eu só venho aqui pra mostrar a hidratação pra vocês. E mostrar o resultado final da minha terceira aplicação. Pra vocês verem o resultado. E aí, gente, eu vou lavar, né, como de costume. E venho aqui mostrar o resultado pra vocês. Também vou mostrar pra vocês a hidratação que eu tô fazendo dessa terceira aplicação, né. Que ainda estamos no processo de hidratação. Porque são, são, eu vou fazer três hidratação, depois hidratação, hidratação e nutrição e assim vai, tá? Então eu vou fazer aqui e depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Beleza? Galera, já adianto que foi a melhor aplicação. Olha só o que eu sujei no meu banheiro. Dá pra acreditar? Ó o potinho aqui. Gente, ó, terceira aplicação. Sobrou Enem. Ó, sobrou... Eu gastei isso aqui. Sobrou um pouquinho pra baixo. Já pra próxima aplicação. E olha. Não sujei nada. Nada. Só isso. Já adianto que foi a melhor aplicação. E eu já tô aqui, ó, de toca. Sacola plástica e toquinha pra ficar tudo bem aquecidinho. E é isso aí. Agora vamos deixar por uma hora. Deixa eu ver se eu consigo filmar assim. Agora vamos deixar por uma hora de aqui, né. E aí vamos lavar e hidratar. Beleza? Bom, meninas. Agora eu já tô com o meu cabelo lavado. Só com shampoo e shampoo, né. Tem condicionador. E ele ficou assim, ó. Esse é o resultado do cabelo, tá vendo? Bem aneladinho, né. Quem tem o cabelo bem encaixado sabe que o Enem, antes de alisar, ele deixa ele bem aneladinho. Mas como vocês podem ver, o volume já tá bem baixinho, né. E tá bem preto também. Então agora a gente vai hidratar o cabelo. E a hidratação que eu vou usar hoje, gente, vai ser a da Suri Cosméticos. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu fiz já uma resenha completa sobre essa máscara. Que ela é de uso profissional. Deixa eu jogar com a resície ali, gente. Ela é de uso profissional. Geralmente ela só era vendida pra salões. Só que agora ela está sendo vendida no varejo. Então se você quer saber todos os benefícios e ações dessa máscara, que eu adorei. Ela é muito boa mesmo, gente. Não é jabá. Ela é boa mesmo. Vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês verem. Ela tem duas formas de usar. Se você pode usar ela por 5 minutos apenas e fazer uma hidrataçãozinha básica. Ou você pode usar ela por 10 minutos e fazer uma hidratação profunda. Ela é muito, 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 muito boa. Então vamos lá. Eu vou deixar 5 minutos no meu cabelo. Vou enxaguar e venho aqui mostrar o resultado pra vocês. Bom, meninas. Como vocês podem ver, esse é o resultado da terceira aplicação de Enem, ó. Por cima já tá ficando meio que alinhado. Só que por dentro, ó. Bem enroladinho. Só que, gente, o processo é assim mesmo. Porque primeiro o cabelo fica com os cachinhos bem fechadinhos e bem hidratados. Sabe aqueles cachinhos bem bonitinhos, bem hidratadinhos? Depois esse cachinho vai se soltando e vai formando o fio liso perfeito que a gente quer, tá? Então essa é a minha terceira aplicação. Ele tá quase seco o meu cabelo. Ele tá de um umidozinho pra quase seco. Eu vou esperar ele secar totalmente. E aí eu vou pranchar meu cabelo e vou vir mostrar o resultado pra vocês. Mas já adianto que eu gostei demais. Gastou pouco produto. Não fez sujeira, não fez bagunça. E tá super aprovada essa técnica do cabelo já escovado e já pranchado. Gostei demais. Então, bora fazer uma chapinha e vir mostrar o resultado pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.